É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Sabe o que que inventaram agora? Eu sei! Tá rolando o maior buchicho Olha que esse papo é da hora Eu sei! Festa diz que nossa rola isso! É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho, quase levantando o voo Batendo as asinhas, nesse balanço é que eu vou Esquerda e direita, assim, assim, pra lá e pra cá Olha que maneiro, ninguém vai querer parar É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho, quase levantando o voo Batendo as asinhas, nesse balanço é que eu vou Esquerda e direita, assim, assim, pra lá e pra cá Olha que maneiro, ninguém vai querer parar É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É